Você veio todo o caminho da Califórnia? E tinha mais dois irmãos, os irmãos Roots. O mar, tá tudo misturado aqui, água doce, água salgada. Fala, acampada de gente fina. Pra quem não me conhece, eu sou o Thiago Skol, se inscreva no meu canal, me segue lá no Instagram. O meu Instagram tá na telinha, precisar de assessoria de vícios, mundo dos vícios, passagens, passagens promos. O link dessas duas companhias está na descrição. Hoje, pessoal, hoje eu vim até Charles, tal. Vim até Charles, tal. Por que que eu tô mostrando esse cemitério aqui pra vocês? Olha só, esse cemitério aqui quando foi fundado, né? 1630. Charles, tal, é o bairro mais velho de Boston. Teve um colono que chegou aqui em 1629, o Thomas Graves. Olha só esse cemitério, tá fechado aqui, não pode entrar. Mas vocês estão vendo ali, ó, que é bem antigo mesmo. Bem antigo. Tá fechado aqui. Mas esse é um dos cemitérios mais antigos aqui de Boston. O Charles, tal, é o bairro mais antigo de Boston. Foi... era uma cidade, na verdade. Depois que ela foi anexada a Boston. Charles, tal, teve um... Um inglês, que chegou aqui em 1629. Naquela época, o rei da Inglaterra era o Charles I. Aí eles colocaram... ele colocou o Thomas Graves, que era um engenheiro. Ele colocou o nome de Charles. Tal é a cidade. A cidade de Charles. Então, essa aqui é a Main Street. Aqui nós temos a Main Street. Do outro lado de lá tem a... A Bunker Hill Street. São as duas principais avenidas aqui do bairro. E tem uma outra avenida que é a Medford Street também. Mas vocês estão vendo aí que é bem antigo. Hello! How are you? Good, how are you? Good. Vocês estão vendo que é bem antigo. As casinhas, olha. Igual nos filmes. Olha só que bacana. Olha só ali. Igualmente nos filmes. Esse daqui é o bairro da... Da máfia. Da máfia irlandesa. Vou contar essa história pra vocês também. Olha só. Isso aqui que bacana, pessoal. Aqui quando você entra aqui em Charlestown, é um pouco igual o North End. Parece que você não está nos Estados Unidos. Você sente um... Uma vibração estranha. Olha. Ó. O Chack School já está morrendo aqui de tanto subir isso. Olha. Teve... Teve dois jogos de videogame que foi... Feito aqui. Teve dois jogos de videogame e vários filmes. Aqui. Olha só que bacana, pessoal. Aqui você deixa a sua correspondência que ninguém rouba. Bem antigo. O legal desse bairro aqui... É do outro lado de lá. Se você... Seguindo aqui direto... Você vai cair lá no mar, né? Tem um... Tem dois rios aqui nessa região aqui. Que é o Mystical River. Até se vocês quiserem procurar. Tem um filme chamado Mystical River. Que é bem interessante. Que uma parte desse... Filme foi filmado aqui. E tem... O Mystical River é um rio. E tem o Charles River. Que é o rio Charles também. Um outro rio. E eles dois... Se vocês... Vou colocar o mapinha aqui de Charles e tal pra vocês verem. O Charles River está de um lado. O Mystical River está do outro. E os dois se encontram. E deságuam no mar. Bem bacana. Tem vários filmes que foram feitos aqui, pessoal. Tem vários filmes. O filme mais legal que foi feito aqui, é o filme Detal. Que é o filme que conta sobre a máfia irlandesa. Foi feito, se eu não me engano, no ano de 2010. É um filme bacana pra vocês assistirem. Como que... É a história da máfia irlandesa? Tinha três irmãos. Três irmãos. O Edward, o George. O Edward, o George e o Bernie. Três irmãos aqui. Que moravam aqui. E tinha mais dois irmãos. Os irmãos... Os irmãos... Os irmãos... Summerville... Summerville está aqui pertinho. Essa rua aqui. A avenida aqui. A Main Street. Se você dobrar à direita. Você vai sair lá em Summerville. Você vai sair lá em Summerville. Lá perto de Everett. Você vai sair lá pertinho do Cassino. E lá em Summerville tinha uma gangue irlandesa também. Que era a Winter Hill. Hello. How are you? A Winter Hill. Que era outra máfia irlandesa. O George, né? Porque tinha os três irmãos. George, Bernie. George, Bernie e Edward. O George... O que que acontece do George? O George inventa. Inventa de tentar namorar. Ele inventa namorar a mulher do Alex Rocco. Que era um dos membros da Winter. Isso foi em 1960. Os membros da Winter... Pegam o George. Bate nele. Bate nele. Ele ficou hospitalizado. Ele ficou hospitalizado. Depois disso. O irmão dele, o Bernie. O Bernie vai atrás. E pede explicação. Pede explicação pro... Pro James. O James vai e não quis dar explicação nenhuma pra ele. Olha o cachorrinho ali. Olha só aqui as casas aqui. Bem modelo antigo. O James vai e não quis... Dar explicação nenhuma pro Bernie. Falou que o George tava errado em tentar pegar a namorada do Alex. O Bernie vai e promete vingança. Aí começa uma década de guerra entre as duas gangues. Uma década de guerra que foi até 1970. A Winter Hill vai e mata. Vai e mata o Bernie e o Edward. Uma escola aqui, pessoal. Eles vai e matam, né? O Bernie e o Edward. E o George sobrevive. Aí o George vai preso. O George vai preso. Depois, os dois irmãos que faziam parte da máfia aqui de Charlestown. Os Hultes. Hultes. Esses dois irmãos. Depois, eles também são mortos pela Winter Hill Gate. Foi uma década de guerra. A guerra das gangues irlandesas. Depois que aconteceu isso, em 1970, o Winter Hill Gate se transforma na maior máfia aqui da região da Nova Inglaterra. Essa é uma história top demais. É bacana se vocês assistirem o filme The Tal. O filme The Mystic River. Conta isso tudo. Olha só, pessoal. Aqui nesse bairro, tem um estaleiro. Um estaleiro que nós vamos lá. Eu vou... Se você andar aqui mais ou menos uns 15, 20 minutos aqui direto. Você sai lá no estaleiro, onde tem uma das fragatas mais antigas aqui do bairro. Aqui dos Estados Unidos, né? Das fragatas mais antigas aqui dos Estados Unidos. Olha só, parece coisa de filme mesmo. Pessoal, olha. Olha que bacana. Idêntico, idêntico. Se vocês assistirem o The Tal e o The Mystic River. Está tendo uma obra aqui. Eles estão trocando, acho que o siren dessa casa. Mas é bem bonitinho. Esses prédios feitos por tijolinho, olha. Aqui é bem bacana. Uma coisa interessante dos irlandeses aqui na região de Massachusetts. As companhias aqui de gás, companhias de óleo, companhias de energia elétrica, né? Eversauce, National Grid. Todas essas companhias, elas têm outras companhias privadas. Elas são companhias privadas, mas elas têm algumas companhias privadas que fazem o serviço para elas. E essas companhias que exercem esse tipo de serviço, pessoal, 90% delas são, os donos são irlandeses. Aqui em Massachusetts, todo esse serviço que você vê quando eles fazem escavação aqui na rua. Principalmente tem uma companhia aqui muito forte, que é a Finne Brothers, que é de irlandês. E eles trazem muitos irlandeses com visto de trabalho da Irlanda para cá. Eles fazem muito isso aqui, essas companhias de irlandeses. A Finne Brothers faz isso. Tem uma outra companhia muito forte, que eu não me lembro o nome agora, que trabalha para a Eversauce também. Se vocês andarem aqui, olha só o bequinho. Se vocês andarem aqui nessa região, você vai ver muita companhia irlandesa, muita gente irlandesa. Esse bairro aqui é muito caro para se viver, pessoal. Não é um bairro barato, um bairro que está em uma localização privilegiada, porque está bem pertinho de Boston. Olha que bacana. Aqui em Charlestown, pessoal, eu não poderia deixar de falar que uma das coisas mais lindas que para mim tem em Boston é essa ponte aqui, olha. A Tobin Bridge. Olha só, é uma ponte de dois andares. Olha só. Essa ponte aqui, ela liga, ela vai lá de Boston, vai até a cidade de Chelsea. Ali do outro lado tem uma cidade chamada Chelsea, mas essa ponte, ela é enorme. Ela é enorme. Olha só que coisa fantástica. Olha só. Essa ponte me lembra muito a George Washington, a George Washington Bridge, que liga lá o norte de Manhattan até Fort Lee, New Jersey. Me lembra muito, mas a ponte lá de Washington em Nova York, ela é muito mais movimentada, né? Não tem comparação, mas as obras me lembram muito. Olha só que coisa fantástica isso aqui. Ali está o encontro dos dois rios. O Mystic River, se eu não me engano, o Charles River vem por ali e o Mystic River vem por aqui. Os dois rios se encontram bem ali e o mar está naquela região. Cada rio vem de um lado, né? Um rio vem pela direita, outro rio vem pela esquerda. Mas olha que coisa linda isso aqui. Isso é fantástico, cara. Isso é fantástico. Olha o que o homem fez. Olha só o que o homem conseguiu fazer. Eles fizeram a ponte para passar por cima de Charlestown. A ponte passa por cima de Charlestown. Muito bonito, pessoal. Muito bonito. Agora nós vamos lá dar um pulo lá na base naval da Marinha para eu mostrar para vocês lá. Lá também é uma coisa fantástica também. Lá é tudo muito bonito nessa região aqui. Adoro vir aqui, cara. Adoro vir aqui. O pessoal joga um futebolzinho aqui. Tem um campinho de futebol. Eles devem jogar aqui no final de semana. Liberado aí para todo mundo. Não precisa pagar, não precisa nada. Vamos dar um pulo lá na base naval da Marinha que vocês vão ficar maravilhados. Olha só isso aqui, pessoal. Onde que os dois rios, um rio está vindo por ali, os outros dois ali, e eles se encontram aqui. O mar está tudo misturado aqui. Água doce, água salgada. A base naval da Marinha está ali. A gente vai dar um pulo lá que eu dei a volta aqui andando. Vi isso aqui e falei, tem que mostrar isso que... Olha. Indo direto aqui andando. Eu caio lá na... Vim caminhando de lá. Isso tudo aqui é Charles Taul. E aqui nós estamos chegando aqui, dobrando a esquerda. Ali tem todo o mar, toda a base naval, que eles chamam de Navy Yard. Antigamente era chamado de Charles Taul Yard. Agora é chamado de Boston Yard. Que hoje em dia tem esses prédios, né? Aqui antes era residências, né? Até mesmo para os Navy Seals, para os marinheiros. Hoje em dia são escritórios. Tem alguns que são até residências mesmo. Mas a maioria aqui é tudo escritório. Aqui é um restaurantezinho. Que você... A gente entra aqui, ó. Que nós estamos... Que tem até um 7-Eleven aqui. Que não pode mudar a estrutura do prédio, porque é tudo histórico. Então eles não mudam. Muita gente vem aqui passear. Esse é um ponto muito turístico. A grande maioria do pessoal aqui é tudo... A grande maioria é tudo turistas. Aqui tem uma fragata, um navio aqui. Muito famoso aqui nos Estados Unidos. Que eles deram o nome de Constituição. Constitution. Aqui tem um museu da Constituição. Eu vou mostrar para vocês essa fragata. Ela hoje em dia... Ela virou uma espécie de atrativos aqui para os turistas, né? Nós estamos entrando aqui no Boston National Historical Park. Esse aqui é o... Boston National Historical Park. Charlestown Navy Yard. Charlestown Navy Yard. Charlestown Navy Yard. Que é um estaleiro aqui. A gente está entrando aqui. Muitas pessoas fazem a caminhada aqui. Muitos residentes também que moram aqui em Charlestown. Vem aqui passear porque aqui é uma área muito gostosa. Olha, esse daqui é o museu. Esse prédio aqui é o museu da U.S. Constitution. Que é essa fragata que participou de uma guerra famosa, né? A guerra anglo-americana, que foi a guerra de 1812. Ali nós temos a famosa Constitution. A famosa fragata chamada Constituição. Aqui é o museu da Constituição. The U.S. Constitution Museum. Você entrando aqui vai ter a história da fragata. Para entrar custa 10 dólares. Criança 5 a 10 dólares. Adultos 10 a 15. Olá. Como você está? Você vive em Charlestown? Não. Não? Você veio de visitar? Sim. Onde você está? Califórnia. Aí, pessoal. Uma senhora da Califórnia. You came all the way from Califórnia? I came all the way from Califórnia. Ok, thank you. Thank you. Have fun. Aqui um estaleiro. Olha só. Estaleiro que fazia os navios aqui, né? Então, um navio de guerra ali, ó. É muita gente. A fragata era chamada de Old Iron Sides, right? O nome da Constituição. Eles se chamavam de Old Iron Sides. Old Iron Sides. Você vive em Charlestown? Não. Onde você está? Estamos de Seattle, Washington. Seattle, Washington. Quanto tempo você vai ficar em Boston? Estamos de sair amanhã. Nós estivemos aqui por quatro dias. Quatro dias? Onde você visitou em Boston? Em geral, na cidade. Na cidade? Sim. Para ver os lugares. Sim. O Cemetery Granary, a casa de Estado. Você vinha para a Boston Common? Sim, eu vinha para a Boston Common. Sim. Muito legal. Essa é a sua primeira vez em Boston? É. Sim. Obrigado. Diga o salão para as pessoas no Brasil. No Brasil? Sim. Olá. Obrigado. Você está bem-vindo. Obrigado. Aí, o camarada de Seattle, gente fina. Seattle, gente fina. Outra senhora da Califórnia. Aqui a gente encontra a maioria turistas, né? Pessoal de Washington. Muita gente boa lá de Washington, lá em Seattle. Aqui, pessoal. Vamos ver a Constitution. Essa fragata que foi colocada em serviço no ano de 1797. Ela possui 40 canhões. Hoje em dia, os canhões dela são todos réplicas, né? Hoje em dia, os canais dela são todos réplicas, né? Ali, se você quiser visitar a fragata, você paga ali, pessoal. Entra. E visita a fragata. Broncos! Eu estou dizendo, mano! Ele viu Broncos, né? A touquinha do Broncos. A maioria desses camaradas aqui é tudo de fora. Tudo de outra região. Tudo de gente fina, igual a nossa. Aí, bacana, pessoal. Se pudesse ficar aqui o dia todo mostrando isso pra vocês, que eu, como um ex-fuzileiro naval, eu fico... Olha só a fragata. Essa fragata foi tirada de serviço no ano de 1881. Depois de 1907, eles colocaram isso como mais um atrativo pro pessoal visitar e conhecer uma fragata que tem muita história aqui nos Estados Unidos. Ali, assim, tá Boston, pessoal. Ali é o centro de Boston. Você lembra que eu passei, passei por lá. O mar tá aqui assim. Os dois rios. O Charles River vem por aqui. E o Místico River vem por lá. E ali tá o centro de Boston. Então, campada, gente fina. Chuck Scovai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do bairro de Charlestown. Um bairro bem gostosinho. Um bairro antigo, antigasso. O bairro mais antigo aqui de Boston, pessoal. Um bairro que eu recomendo todo mundo passar por aqui, visitar aqui. É um bairro com bastante residências, né? Não tem área mesmo pra passear. É só lá no estaleiro lá da marinha. Na base naval lá da marinha. Beleza? Pessoal, Chuck Scovai ficando por aqui. Se inscreva no canal, porque esse vídeo ficou bacana. Esse vídeo ficou legal.